Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher E aí menor, hoje eu te gasto no improviso Porque o freestyle menor mano eu assimilo Tu é o samurai eu vou falar uma parada Esse aqui é o samurai, ele pegou e sentou na espada E aí menor, falou pra tu Eu vou te gasto agora aqui na sessão vai tomar no cu O bagulho é muito sério, menor vou te gastar É a pata de galinha menor que não vai te salvar Bagulho é doido menor eu vou falar pra tu Tá feio pra caralho no ritmo do lodu E aí menor, te gasto saber como é que é Tu é mais chato menor do que a caralho me chupando no axé Bagulho é doido, tu tá ligado menor que eu não sou escroto Tu tá ligado meu parceiro freestyle eu desenvolvo Vou te gastando aqui menor porque eu não sou escroto Tá ligado samurai, vou te falar um papo reto menor, é isso aí É a maior resposta Tamo junto, boa noite pra geral Desculpa, desculpa É isso o mundo, todo respeito Tô tranquilo menor, tô tranquilo menor Você chegou aqui e me mandou tomar no cu Falou da minha roupa, só que cê tá com a chuteira Que zico no clássico, guardou de volta no cravô E o bagulho é sério já chegou no tranfolão Sabe que samurai já faz a improvisação Aí menor, cê tá ligado às esperanças Seu pai é paraíba, pegou uma pochete lá da cobrança E o bagulho é louco, vai puxar o caderninho Tá devendo quanto mano, pade logo pro vizinho Aí mano, tranquilo não improvisado Cê rima muito mal pra mim ver se é um retardado Isso aqui não é pé de galinha Minha mãe, eu vou te explicar porque Eu chego aqui na prática Isso aqui não é pé de galinha Porque essa mina ainda não é aleijada E o bagulho é sério Eu não tirei o pé dela e botei no meu cordão Você não faz a improvisação Seu sorriso é muito feio, cê não tá nem de cordão E essa camisa você catou lá no lixão Esse bonezinho é do teu irmão E essa calça pagou em 15 vezes lá na liquidação Tem mais um round aí? Suado Suado, tá demais Esse menor aqui, aqueles que falam que é bandido só porque eu fumo a bec Cê tá ligado? Aqueles menor que pra dar o rolê Pede todas as becas que ele usa pros amigos encrostados Aí menor, eu vou fazendo freestyle Moleque, você é igual aquelas minas que pagam boquete Os covos do gale? Cê copa com bolsa família Só pra tirar onda com os amigos e postar no snapchat Entendeu? Cê entendeu o flow? Cê tá com o bagulho de vaca no nariz Cê isso é o que? Passeu viado ou te deixou mais feliz? O que que cê é? Pancado? Cheira pó ou pode giz? Aí eu penso Porra, sua mãe fala que merda eu fiz A merda que ela fez, nem ela sabe Cê nasceu Passou 15 anos, cê cresceu Ela falou, porra, fudeu Drinque não deu porra nenhuma Esse moleque escroto Ainda por cima é otário Cê fica apiolando o saco dos outros Mas tranquilo Tá criado Trabalho dobrado Agora deixa pro governo esse desastrado Enquanto isso No improvisado Cê vê que samurai é impecável Sua postura toda errada E aí menor, fala baixa, você sabe A mina dele tá dando mulher linhete Vai apagar com xericard E aí menor Fica só uma preocupação Falou da minha mina, meu parceiro teu cuzão E aí menor Falou pra tua até a história Tua mina te botou chifre, virou unicórnio E aí menor Eu te gasto e você sabe Tua mina te gasta de cuzão O unicórnio da Barbie E aí menor Menor Estresse Eu não falo pros meus amigos Que eu boto o Nike Eu falo cuzão é o rap E aí menor Te gasto no improviso Tu tá ligado meu parceiro Eu aniquilo Tá ligado menor Fala baixa você sabe Eu trabalho menor Pra me importar vários Nike O bagulho é doido Agora eu vou te gastar Quer me gastar que eu tô de Nike E essa porra aqui O que que tu vai usar Eu vou falar pra tu Se tu não gostou menor Mais uma vez vai tomar no cu O bagulho é doido Eu tô nervoso Eu desenvolvo E aí menor Vou falar pra tu Não sou fruto E aí menor Falou pra tu A vida é bela Tá bebendo whisky fácil Que botaram boa noite cinderela E aí menor Eu vou te gastando Tá ligado freestyle Eu desenvolvo Eu vou rimando Tá ligado menor Que eu não posso parar Até mais feio do que a cabarata do MIB menor Misturado com algum gambar Tem 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 Tu é engraçado Caderninho das cobranças Vamos lá Já foi boa MC Samurai contra MC Jamal da fuck Parulho quem gostou da rima do MC Jamal da fuck Parulho quem gostou da rima do MC Samurai Amém Amém